Serginho, vai chamar mesmo, vai aí! Serginho, 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 Serginho! Vai, Serginho, vai, Serginho! Aê, 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 aê! Eu dei uma camiseta pro Emílio, que foi super macho hoje, no meio da aula. No meio da aula o Emílio saiu e veio aqui dar porrada em todo mundo que tava fazendo barulho. Valeu, Emílio! Eu valorizo não só a chegada, mas teve o ano como um todo. Eu valorizo muito estarmos aqui. Foi um ano fantástico em termos de relações, foi um ano fantástico em termos de conhecimento. Independente da sua prova, nós vamos ter marcas muito positivas pra sempre, não é? Foi um ano muito bom. Aliás, eu diria, um dos melhores da sua vida. Muitos chegam à faculdade e falam, que saudades do cursinho, vontade de voltar lá. Uma pena que você só vai descobrir isso lá. Um grande abraço a todos. Bom domingo! Bom domingo! Bom domingo! Professor Edutti, é na cidade! Rapaziada! Bom dia! Bom dia! Impressionante! Impressionante! Isso aqui é o que eu chamo de artilharia pesada. Vamos para a vitória, rapaziada! Senhores, agora, por favor, vamos saindo com calma pra ir voltar pra sala. O que? Acharam a bola esquerda do Serginho. Serginho, a sua bola esquerda. E agora, com vocês, a banda Guaritas vai tocar um pouco mais pra vocês. A bola esquerda do Série. A bola esquerda do Série. E agora, com vocês, a bola esquerda do Série. E aí, vocês, a bola esquerda. E aí, vocês, a bola esquerda. Ojo! Talvez se turma, tomendo o que o errado Quando eu venho sempre era o fundo delegado Gabi Silvestre é aquele outro O verde desbate pela parede, faz o óculos de casa E vem da terra, vai subir até o céu Se soca o fogo verde meldo, já diminuiu o resultado É um capim de promenho, a natureza está lançando a bebê Mas foi surrealizado, que é o resto dos cores De nossa gás, que tem jeito de ver o resto Quanto ao leste, pô, mas que é pelo amor da silêncio Mas conformando tudo, aqui é da mata O que se remete, mas não se liberta É capim de um mestre Capim de um mestre, parece natalgia Aparece pela sorquinha, mas que o mundo não é tão Ela é feita, uma psicologia E a sua arte filosofia é vazinha da emoção E a quem fica em que isso tudo é uma mentira E a taia de saco a dedo, fazendo uma apelação Se tu tivesse o meu último, até pode ser O poder não concorre, em frente de mim O poder só sai de parte de tudo, na realidade Não se nação, desde sempre, nem tudo, na realidade Até vai se seguir, tem, tem, tem É capim de um mestre Capim de um mestre Capim de um mestre É o denário Capim de um mestre Capim de um mestre Capim de um mestre É o denário Capim de um mestre Descendo com o jumento na baguluta Fazer farol vermelho E vem de frente com a bula Saia voando Parecia um foguete Tava um estoreto Mas tava linda, paciente E vem de frente com o jantar Carim de um mestre Clapim de um mestre Capim de um mestre Capim de um mestre Capim de um mestre Música Música